Eu disse que nesses cinco meses que nós temos agora, fevereiro, março, abril, março e junho, que é quando a gente pode inaugurar obras, eu vou inaugurar uma obra por semana. Quer dizer, o senhor pode inaugurar até dezembro, mas o senhor não pode comparecer, né? Não posso comparecer, quer dizer, eu devo inaugurar com a minha presença. Então eu estou só dizendo isso a vocês. Aí estou dizendo, está com brincadeira, como é que você vai inaugurar uma obra por semana? Uma obra por semana. Já tenho visto aqui, em Guarabida do Movimento de Fátima Paulino, uma obra por semana. Eu vou inaugurar nesses cinco meses em que eu posso estar presente, participar da inauguração, uma obra por semana. Mas essas obras são relevantes ou são... Não é relevante, porque quando você pega uma escola que está abandonada, caindo, arriscando a cobertura cair por cima dos alunos, e você muda a cobertura, muda o telamento, muda a cerâmica, muda a bacia sanitária que não presta, isso é uma obra, é uma obra importante. Todas elas são importantes, só escolas, Sérgio Carlos. Eu estou reformando e vou inaugurar, nesse período, 18. Mas eu tenho um posto de saúde para inaugurar. PSFs. Tem um que, inclusive, eu construí praticamente todo, que foi um que tinha lá na saída de areia. Tem mais um outro, não sei se eu fiz uma reforma tremenda nele, vou inaugurar também. Tenho um prédio novo do batalhão de polícia que existia lá, que estava abandonado, que eu reformei todinho, vou inaugurar. Só ir abandonando 21 obras. Se você considerar 18 com mais 3, são 21. Eu tenho 20 obras para inaugurar durante 5 meses. Farmácia Basica Municipal, vou inaugurar, são 22. Canafista, que eu não inaugurei ainda. Aponte, por exemplo, que eu não inaugurei ainda. Eu tenho um número exógeno. Agora, eu não vou. Começa quando esse projeto de uma obra? A partir do dia 9 de fevereiro, se Deus quiser. Você vai estar convidado a participar. Com certeza. Vamos lá, para você ver. Toda semana, se Deus quiser, eu inauguro uma obra. Se eu não inaugurar uma em uma semana, eu inauguro duas em uma semana. Para compensar. Para compensar. É isso, eu sou agora.